E tem no banheiro com a letra E, vai lendo. É, com a letra E. Esperma. Esculpa. Boa figura. Boa, sei, velho. Estilo. Estilo? Não, estilo. Esmalte. Esmalte tem. Esmalte, vai. É comercial de novo, doido. Vai, tu vai, voltou mais instante. É difícil, vai, vai, vai. Não, não, não. Tem empada. Escovar. Já foi, já foi. Engit, vai de unha, vai. Vai, mano. Vai, bora. Bora, sapo. Vai tomar. Espuma, espuma. Vai, espuma. Espuma de cabelo. Vai, vai, vai. Espuma de sabonete. Espuma de, espuma de dente. Não, não. Espuma tem. Espuma tem. Estante, estante, estante. Já foi, já foi, já foi. Não vai falar. É. Clube, escolha a letra F. Valendo. Fiorentina. Hã? Fiorentina, tá surto? Que debate? Flamengo? Flamengo. Figueirense. Fluminense. Fluminense. Frankfurt. Fluminense, não, não, não. Flamengo, cara. Frankfurt. Friburguense. Ih. Friburguense é time. Flaviense, Flaviense. Flaviense é mercado. É mercado. Tem a bola aqui, ó. Eu sei o outro, hein. Frankfurt. Já foi. Caralho, né? Por que? Tá latindo aqui, acho que vai tá certo. Vai. Vai tomar jatada. Franco. Já tá gotejado. Já tá goteitando. Vou tentar segurar a mão. Que isso, cara? Ficocito. Vai pra caramba. Dá uma luta. Fruta com a letra M. Valendo. Tá. Melão. La. Deco. Masaã. Tá. Maãã. ? Mamão. Oi. Oi. Deixa eu passar uma fruta. Boa-roca. Melão. Muranguinho! Muranguinho! Má... Mar... Maracujá! Maracujá! Marmel! 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 Marmel não é função! Marmel! Marmel! Caramelo! Marmel! 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 Mexe quente, vai! Mexe um! Marmel! 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 Mexe, liga! Marmel! 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 Calma, calma, calma! Marmel! 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 Mente o antes! Já tava aqui! Isso é por você! Só ele que toma! Lugares pra fazer amor com a letra... C! Cama! Cozinha! Quarto! Casa! Já falou casa! Já falou cama, pô! Vai pra lá, cara! Casa! Colchão! Então... Tá pra matar, cara! É... É... Casa! Não! Celeiro! Celeiro! Cemitério! Eu gosto de coisas perigosas! Vai, vai, vai! Cinema! Condomínio! Casa, condomínio e vale, pô! Corredor! Corredor! Caraca! Costureira! 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 A costureira já saiu, domínio! A costureira já saiu, hein? Carro! 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 Cadeira! Vai! Carro! Cabe! Cabe com o cá! Cabe com o cá! É! Vai! Essa água! Essa água, ela cava! Vai tomando! Camarote! Camarote! Tá certo! Camarote! Cavalo! 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 Vai tomando uma cavalgada! Cavalo! Cavalgada, pô! Vai, vai! Vai, tá contando! Quase indo Tá orando já? Tá grotejando Quarto, cozinha, banheiro, casa, canado, cadela Lugar, lugar, lugar com sal Tá quase indo aí, meu amor Canadá, é um lugar, Canadá Canadá é um lugar, pô Eu já tenho um É um lugar, Canadá Coça, vai Colômbia Campo, 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 pô Caraca, velho Corredor esportivo